Minha vida de dor e de procela, que se extinguiu na tempestade imensa, despedaçou-se a falta dessa crença que as grandes luzes místicas revelam. E estraçalhei-me como alguém que sela, com o supremo infortúnio a dor intensa, desvairado de angústia e de descrença, dentro da vida sem compreendê-la. Há a crer, bem que na terra não possui, quando entre conjeturas me perdi, de tão pequena dor fazendo alarde. Crença, luminosíssima riqueza, que enche a vida de paz e de beleza, mas que chega no mundo muito tarde. Mensagem Crença pelo Espírito de Antero de Quintal, médium Francisco Cândido Xavier Música 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 Música